Olá meninas, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser sobre como diminuir a glicose ou quem está com pré-diabete. Então vamos aprender hoje a fazer um chá. Então vamos lá. O chá é bem simples. É água e quiabo. Então primeiramente vocês vão cortar o quiabo e retirar as pontas. E cortar ele pequenininho assim. Depois que ele estiver cortado, vocês vão apenas colocar o quiabo de molho no copo com água. Depois que ele estiver já higienizado, vocês coloquem ele de molho no copo com água e esperem 24 horas. Depois de 24 horas que ele já está de molho, vocês retirem o quiabo e bebam a água. Porque o que vai fazer o efeito do chá contra a glicose é a água que está de molho. Então vocês bebam aquela água de preferência em jejum. E é isso meninas. Espero que vocês façam um bom proveito de quem está com nível alto de colesterol ou pré-diabete. Faça esse chá, que é um excelente diminuidor da glicose. Então é isso. Tchau! Tchau!